E aí 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 Ele tenta o toque na frente Ela vai cair na ponta esquerda Chega por ali Diego Tardelli Antes dele chega o São Paulino E domina Domini toca aqui atrás pra Miranda Miranda domina Vai perder Roubou Diego Tardelli Pintou o gol no galo Tardelli vai fazer Bateu Caixa 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 Artilheiro do Mineirão, Tardelli é seleção Esse cara é goleador, artilheiro do Galô Tardelli Tardelli é o terror Esse cara é goleador Artilheiro do Galô Tardelli é o terror Tardelli é o terror Esse cara é goleador, artilheiro do Galô Quando começa o jogo a massa já fica empolgado Já sabendo do espetáculo e das suas jogadas Tardelli é foda, ele é matador Com o Mineirão lotado, Tardelli é do Galô Ele tenta o toque na frente, ela vai cair da ponta esquerda Chega por ali, Diego Tardelli Antes dele, chega o São Paulino e domina Domine toca aqui atrás pra Miranda Miranda domina, vai perder Roubou o Diego Tardelli Pintou o gol do Galo, Tardelli vai fazer Mateus Tardelli Tardelli vai fazer Mateus Tardelli Mateus Tardelli Tardelli é o seu Esse cara é goleador, artilheiro do Galô Portanto é sendo o McLean Ele tenta o toque na frente, ela vai cair da ponta esquerda Chega por ali Diego Tardelli Antes dele, chega o São Paulino e domina Domine toca aqui atrás pra Miranda Miranda domina, vai perder Roubou o Diego Tardelli Pintou o gol no Gano, Tardelli vai fazer, bateu, caixa Caixa, caixa, caixa